Arrumamos a bagagem e saímos em direção ao extremo oeste do estado. Nosso destino, o município de Teodoro Sampaio, território do Parque Estadual do Morro do Diabo. Vem com a gente que é hora de viajar. A viagem até Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, é um convite aos encantos que a natureza revela pelo caminho. O município de 23.300 habitantes está a cerca de 680 quilômetros da capital paulista e detém a segunda maior reserva de mata atlântica do estado. A cidade oferece aos visitantes a calmaria do interior. É rota para quem cruza a região em busca de lazer nos dois grandes rios que dividem o estado com o Mato Grosso do Sul e o Paraná. O protagonismo, no entanto, está em terra firme, ou a quase 600 metros acima do nível do mar. O Morro do Diabo se levanta em exuberância. A aventura começa de verdade aos pés do morro, uma trilha ecológica recheada de conhecimento. A gente já está aqui dentro da reserva do parque e a gente vai começar agora aqui no portão de entrada dessa trilha aí, do Morro do Diabo. A gente vai subir agora. Estou aqui com o Eric. E aí, Eric? Tudo bem? Tudo bom, João Vitor? Tudo bom. E a gente vai começar, então, a subir o morro, conhecer um pouco mais dessa trilha aqui. É hora de trilha agora. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Cada metro que a gente avança, novas histórias vão surgindo. Lembram que somos apenas visitantes. Nesse caminho aqui, recheado de informação, nessa riqueza da diversidade biológica, a gente chega aqui numa informação na placa dos primatas, que conta a história, inclusive, do mico leão, que é o dono da casa, né, Eric? Isso mesmo. Animal endêmico aqui do estado de São Paulo e é o anfitrião. Onde tem a maior população é aqui no Morro do Diabo. Maior população, inclusive, porém, essa população é pequena, porque é um animal ameaçado de extinção. É um animal ameaçado de extinção e aqui nós temos, em média, 1.200 indivíduos. A vegetação guarda espécies que, às vezes, aparecem para embelezar ainda mais o cenário, como esse esquilo, tranquilo em sua jornada. E outros animais que a gente prefere ver de longe, como essa cobra jararaca, camuflada em meio às folhas. Foi uma surpresa e tanto. E o Morro do Diabo revela mais. Demonstra a plenitude de um composto de rocha que resistiu à erosão do tempo, permanecendo imponente. As árvores catalogadas protegem a trilha que se estende por mais de dois quilômetros morro acima. A vegetação é guia, cheia de encantos. O caminho é bonito, aconchegante, é confortável, porque a gente vê que tem esses degraus que vão ajudando nessa caminhada. É uma trilha ecológica que tem ali seus riscos porque a gente está no meio da mata. A obrigação, na verdade, é procurar os guias. Sobe sempre com guias e sempre observando, andando no meio da trilha, respeitando as regras da unidade. Vamos seguir, né? Um passo de cada vez, superamos os inúmeros degraus da escada esculpida na rocha. Uma parada para avistar onde estamos e recuperar o fôlego. Falta pouco. A experiência incrível torna tudo ainda mais desafiador. O ápice é estar em contato com o que a natureza proporciona. Enfim, vencemos a trilha. Olha, daqui de cima, a gente tem noção também do quanto a gente é pequenininho nessa imensidão verde aqui, nessa reserva de Mata Atlântica. O visual é esse, para a gente parar, respirar um pouquinho e contemplar toda essa beleza, curtir realmente esse visual que faz parte desse passeio tão valoroso e que só aqui de cima, realmente, depois de passar por toda a trilha, a gente consegue ter essa realidade que impacta os olhos. Experimentar a sensação é algo único. Ao longe, a grandeza da reserva, que tem mais de 34 mil hectares, ostenta e protege a biodiversidade. A unidade de conservação também serve à pesquisa. São 61 espécies animais catalogadas. É um paraíso que nada tem a ver com o nome. Morro do Diabo. De onde surgiu esse nome ou por que contam esse nome? Isso tem várias lendas que levam a esse nome. A que é mais popular, que a molecada, os visitantes gostam mais, é que conta com a vinda dos bandeirantes para essa área. Eles chegaram aqui no Morro do Diabo e encontraram uma tribo indígena. Só que nesse momento só tinha as mulheres e as crianças. Os homens estavam em campo à busca de caça de alimento. Então eles chegaram e escravizaram as mulheres e as crianças. Depois, passado um tempo, os índios retornaram à aldeia e viram que os bandeirantes tinham ocupado o espaço deles. Então eles armaram uma emboscada e acabaram matando esses bandeirantes. E na história dos índios, eles não eram dignos de serem enterrados no solo sagrado. Então o que eles fizeram? Levaram os corpos dos bandeirantes e penduraram no ponto mais alto que seria aqui no topo do morro. Passado um bom tempo, os bandeirantes não retornaram, veio outra expedição. E quando vieram, tiveram a ideia de procurar um ponto mais alto para ver se avistavam fogueira, algum vestígio. Chegando aqui, só encontraram os restos mortais. Então não tinham mais índio, que nesse período os índios foram para outra região. Então era tido como que fosse o diabo que havia feito toda aquela carnificina. Entre as belezas e lendas, é hora de voltar. A descida é mais rápida, mas também exige preparo físico. O espetáculo de cenário em dia de sol forte é combustível para renovar as energias. O passeio continua na sede do Parque Estadual, que entrega conforto aos turistas. Há toda uma área verde com hospedagem, restaurante e outros atrativos para receber e acomodar quem chega. Valeu, apesar de toda a estrutura que existe aqui para receber os turistas, onde fica a administração do parque, tem mais trilha, viu, gente? A trilha da Lagoa Verde. Pelo jeito, reserva aí boas surpresas para a gente também nesse caminho e é o que a gente vai conhecer agora. Vamos lá. A Lagoa Verde é formada por plantas aquáticas que dão esse tom à água. Vou na frente aqui conhecer a Ponte Pêncil, que chama? Pêncil da Lagoa Verde. Ponte Pêncil da Lagoa Verde. Por causa dessas plantas aquáticas que ficam na superfície, são as lentilhas d'água. Em certa época do ano, a superfície fica toda domada com essas plantas e tem período do ano que elas somem, elas desaparecem. Caramba, e o visual é único também, né? Único, parece até mesmo que tem um tapete verde sobre a água, né? Exatamente. A natureza entrega ainda mais curiosidades. A trilha depois da Lagoa leva a Árvore dos Desejos. Olha que é a Árvore dos Desejos. Aí, ó. O Dálio, ele tá vinho, porém ele tá oco. Aí, ó. E diz a lenda que se você passar por dentro dele, olhar pra cima e fazer o pedido, seu desejo vai ser realizado. Então, como o Eric disse, a gente tem que passar por ali, olhar pra cima e fazer o pedido pra quem sabe ser atendido. Não custa nada. Vamos lá? E tem que sair pelo outro lado ainda. então tem todo um ritual aqui, viu, gente? A gente entra aqui no Pau Dálio, olha pra cima, faz os pedidos aqui, gente, olha. E vamos nessa. Vamos atravessar aqui. Aê! Agora sim, hein? Pedido feito. Pronto. Vamos ver. Se eu for atendido depois eu conto pra vocês. Só não pode contar o que é. A aventura do conhecimento continua pelas águas do rio Paranapanema. Na embarcação, percorremos um trecho de lagos onde pássaros e peixes se reproduzem. Durante 40 minutos, contemplamos esse pedaço de paraíso na expectativa de ver mamíferos, como a anta e a onça-pintada, que costumam se banhar no rio. Dessa vez, não tivemos sorte, mas os animais já foram flagrados diversas vezes, como nos vídeos feitos pelos vigias. A sinuosidade do rio revela no horizonte e mais à frente o Morro do Diabo, que se ergue sobre a mata e as águas, como uma pintura. A descrição é a mesma ilustrada pelos desbravadores. Nesse lugar cheio de tesouros, a conservação de espécies e preservação da natureza dão a certeza de um trabalho bem feito, que é passado adiante pelos funcionários do parque. Como monitor ambiental, a gente tem o dever de apresentar a unidade para o visitante. Então a gente mostra, fala a importância desse lugar, desse belíssimo bioma que a gente tem aqui, mostra a fauna, a flora, tudo que a gente tem aqui para o visitante vir e dar um valor para tudo que a gente tem aqui no parque. Em clima acolhedor, a despedida tem gosto de quero mais. É um até breve Morro do Diabo. No roteiro do próximo episódio, é hora de viajar até Pereira Barreto. Ali está o segundo maior canal artificial de água doce do mundo. E vamos mergulhar na história. Submerso no rio Tietê, está um símbolo da cidade, a ponte que deu origem ao desenvolvimento. Transcrição e Legendas Transcrição Tchau, tchau.